Música Eu estava plantando pecado em santo, aí quando a feira eu vi pá pá, eu pensei que era trago, né? Quando a feira eu vi a pancada no baixo, quando eu olhei o sangue, aí eu saí correndo. Lá para outra rua, que era na... que essa rua, essa casa é o quintal com a outra rua, tá? No caso a senhora foi atingida por bala perdida, a senhora não sabia o que estava acontecendo? Não, não sabia não, era até de um rapaz vizinho que morava vizinho, só que ele estava na casa da avó. Chegaram, atiraram nele e pegou na senhora? Foi, pegou no meu braço. Aí ele saiu correndo na carreira, só eu estava arrumando. A boca do lindo. Música